Amigos e amigas, o que vocês estão vendo aqui é um número grandioso de bicicletas. Olha aí quanta bicicleta, ainda mais hoje que... Muito bem, tem alumínio, tem discreto. Alumínio, de ferro, bicicletas novas, antigas. Eu estava vendo aqui até uma antigona, olha, recuperada, olha aqui. Essa aqui é daquelas antigas, olha o modelo dela. Mas foi totalmente recuperada. E o dono desta oficina é o meu amigo, seu Isaías. Seu Elias, eu falei o nome do irmão dele, Caçula. Ele teve um irmão, Caçula, que já se foi no acidente, chamava-se Isaías. E ele é Elias. O senhor Elias é um amigo meu durante vários anos. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas primeiro vamos falar da oficina aqui. Aqui o nome certo é oficina mesmo? É, oficina de bicicleta do Elias. Fica aqui na Rua Fioravante Rossi, Bairro Lacer. Bairro Lacer, número 287. Número 287. Então, o senhor tem essa oficina há quanto tempo, o senhor Isaías? Ah, tenho muitos anos. Hã, 30 anos. Eu conheci com 12 anos. Em 12 anos eu fui trabalhar empregado. Ah, é, o senhor iniciou com 12 anos. Empregado. É, como empregado, a oficina que o senhor trabalhava ficava em frente à catedral. Bem em frente mesmo, né? Bem de frente, bem de cima. Qual o nome do patrão? Até o nome do patrão eu só lembro, né? Amandio Marques da Costa. Era português. Ah, ele veio de Portugal, Amandio. É, depois ele trouxe o irmão dele. O irmão dele começou a trabalhar lá, aí o senhor Amandio casou e foi morar no Rio. Deixou o irmão dele lá, trabalhando. Aí o senhor Raul pegou, achou um negócio melhor para ele, saiu também e deixou a firma sem ele. Aí, o que o senhor Amandio fez? Pega e bota o senhor Raul, o senhor Raul que é cunhado dele. O senhor Raul quer dizer... Raul, qual que o senhor fala? É o médico? Não, né? Não. Raul era o homem que trabalhava, tomava conta lá. Da loja? Da loja. Aí ele saiu da loja, aí o senhor Amandio botou o cunhado dele para trabalhar. O cunhado ficou lá depois, eu não sei o que que deu, eu saí daqui. Mas com 12 anos já assinava carteira naquela época? Olha, com 12 anos ele pediu a minha carteira, eu tinha carteira com o senhor. Já tinha carteira profissional. Aí ele me pediu, você tem carteira? Falei, carteira de profissional? Falei, tem, mas eu tenho de menor, eu não posso ir de maior não. Eu sou de menor ainda. De 15 anos, acho que uns 13 anos na época. Era 51, 1951, por aí. Aí eu peguei e fui trabalhar lá. O senhor trabalhou e logo o senhor chegou então, tempos depois ele assinou a carteira? Assinou a carteira, aí perguntou o contador dele o que ele fazia para me segurar, né? Isso, eu estou falando a minha palavra. Sei, sei. Porque o senhor já era esperto, o menino esperto. Aí o homem perguntou, queria saber de mim? Aí eu comecei a trabalhar e eu falei, então é, porque assim já trabalhava nisso. E trabalho até hoje, agora, e trabalho até hoje, então paguei sobre 10 salários e ganhei essa peixaria. Hoje, está em menos de 2 salários, né, senhor? É, mas tem eu comendo, rapaz, levando, sou vagabundo. É, não é fácil, não. Levando o juiz. O nosso juiz teria advogado, arrumou e leva. É verdade, as pessoas se aposentam com cálculo, assim, mais ou menos, entre, por exemplo, 5 salários, 10 salários. Aí com o tempo passando, vai caindo, caindo. No final da vida, as pessoas ficam com apenas um salário, normalmente. Não dá nenhum, é uma situação difícil. Muita gente, aí tem que recorrer à justiça, no caso, né, para ver o que que resolve. O senhor nasceu aonde mesmo, em que lugar? Eu nasci em Vitória. Ah, o senhor é vitoriense, né? Sim, sou de Vitória. Capixaba vitoriense. Nasci lá, mas aí, 11 de março de 1939. 11 de março de 1939. Quando eu nasci. E lá em Vitória, seus pais moraram pouco tempo, então, depois? Eu moro muitos anos lá. Depois o meu pai mudou para Colatina. Veio para Colatina. Qual o nome completo do senhor? Elias Pacheco Vian. Aí, no gol, uma casa aí, na rua. Nós começamos... Lá no centro, né? Aqui nós estamos na rua. Nós alugamos uma casa ali. Nós alugamos uma casa ali. Estamos na rua, Fiora Batista. Nós estamos usando isso. Alugamos uma casa ali e papai queria comprar uma. Rio Doce, lembra. Papai pegou, foi em Vila Avenida, comprou um lote lá. Sabe quantas casas tinha em Vila Avenida? Naquela época? Duas. Duas na entrada. Era o David Torezani e o Cagliari. Só tinha duas casas ali. Duas casas ali na entrada. David Torezani e quem mais? E o Cagliari. Só tinha duas casas ali. Essas duas casas estão lá até hoje. E dali, tem a rua aqui. Que vai para o final dela, onde o papai comprou o lote. E tinha a viúva que era dona daquilo tudo, dona Maria. A dona de Vila Avenida. E aí ela começou a vender lote. Vender lote, vender lote. Seu pai comprou, no caso, o terceiro lote, né, de lá. Porque já tinha dois. É, o lote que o papai comprou. É, mas não, ele foi o terceiro morador no caso. Ah, é? Porque o senhor falou que só tinham dois, né? Só. Ele foi o terceiro morador. Mas na entrada. Qual o nome do pai do senhor? Antônio Viana da Penha. Antônio Viana da Penha. Tá vendo, gente? O morador antigo de Vila Lenira. Um dos mais antigos. Ele falou que só tinham dois. Só tinha o Torezani e o Cagliari. É, só tinha três. Aí vocês moraram e ficaram morando lá durante quanto tempo? Ah, aí, aí, rapaz, nós ficamos muitos anos. O papai comprou um lote. É, só era menininho, só era garotinho. Isso é década de 50, 1950 é pouco. Era daqui, lá, o lote também era da rua no Rio. Ah, é? Até o Rio Santa Maria. Ah, porque aqui onde o senhor mora, no bairro Laceio, vai até o Rio. E lá também, né? É, lá também. Só que lá ia para o Rio Santa Maria. Santa Maria. E lá já era o Rio Santa Maria. Sim. Aí vocês ficaram alguns anos lá, depois seu pai comprou um lote. aqui, então, no bairro Laceio, não é isso? Não. Ah, você morava em outro lugar também? Não, morava só lá. Depois, nós tínhamos todos profissão, né? Fomos trabalhar, né? É, eram dez irmãos. Aí eu trabalhava, trabalhava. Aí a firma me chamou. A mãe de Marcos da Costa me chamou para trabalhar lá e eu fui. Trabalhei lá, acho que ele perguntou para o contador dele o que fazer para me segurar. Ele estava gostando muito do seu trabalho. Aí ele pegou e falou assim, olha, põe a carteira dele, pede a carteira dele e assina. Aí eu peguei a carteira, levei e ele assinou. Assinou e eu fiquei trabalhando. Muitos anos. Depois eu saí, fui trabalhar para mim. Comprei lá. Lá no centro mesmo, você comprou? Não, comprei lá em Velenira. Velenira. E fez uma oficina lá então para o senhor. Uma loja, oficina. E comecei a consertar bicicleta. A gente morava na casa, consertar bicicleta. Aí depois, eu já era grande, comecei a trabalhar e a firma me chamou para trabalhar. A mão de Marcos da Costa, que era em frente de catedral. Aí trabalhei lá muitos anos. Depois eu saí, falei, eu queria saber uma coisa. Fiz um monte de carilho que eu tenho que fazer e eu ficar na merda. Aí comecei a trabalhar para mim. Hoje eu tenho isso aqui, o prédio. Lá no meu também. É, tem. Chega um momento que a pessoa tem que cuidar da própria vida, né? O prédio lá tem seis metros de frente. Com 20 metros de comprimento, eu fiz o tamanho do terreno, eu fiz o prédio. E esse prédio do senhor aqui é construído sobre uma pedra, né? É pedra ou pedreira? Uma pedra. Não tem nem uma coluna. Tem uma pedra lá no fundo. Pode filmar lá no fundo? Ali, meu pessoal aqui. Pessoal que está vendo a filmagem. Tem uma pedra aqui. Onde foi... Construída a casa. Feita a base e construída a casa. Olha aí a pedra. É, tudo pedra. A pedra é resistente. Não é aquela pedra fraca não, né, senhor? Não. É uma pedra resistente. Aqui o senhor... Quando o senhor construiu aqui, seus pais estavam aonde? Moravam com a gente. Moravam com vocês. É. Mas o prédio foi construído pelo senhor, ou todos os irmãos juntos? Só não, só o senhor. Só o senhor, né? Só teve nove irmãos, hein? Comprei. Só teve mais nove irmãos. Um, o Gassula morreu no acidente de carro, né? E hoje tem oito irmãos além do senhor, né? Tem. Que estão vivos e estão em colatina, né? Não, está tudo fora de colatina. História, Cachoeira. História, Cachoeira. O nome da sua mãe como é que era? Clarice Viana da Penha. Dona Clarice e o senhor... Meu pai era Antônio Viana da Penha. Dona Clarice e o senhor Antônio já são falecidos, né? Claro. Faleceram muitos anos já? Até mesmo. Viveram assim uma idade boa, viveram bem, muitos anos. Aqui o senhor tem até umas bicicletas mais antigas aqui que ainda dependem de reforma, né, senhor Isairo? Não adianta reformar que ninguém compra nada, não. Pois é, esse aqui é o problema, gente. Olha aí. Tanta bicicleta. Eu estou precisando de dinheiro. Olha aí. E preço bom aqui você pode encontrar. Eu vou ter a carteira da caixa do bolso. Eu tenho que ir na rua, eu tenho que ir para uma micharia lá para comprar uma pecinha que eu preciso. Pois é, gente. E não entra dinheiro. Tantas bicicletas aqui. Um monte aqui. Vamos falar o preço da bicicleta. Tem, esse aqui é guidona, senhor Elias. O nome que é guidona? É, quadro. 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 Olha, tem quadro. Quadro. Tem peças de bicicleta. Bicicleta arrumada. Olha, bicicleta arrumada é antiga. E dessas antigas, elas são muito fortes, muito resistentes, né, senhor Elias? Muito resistentes. Agora vamos falar. E dá mais só... Tem de alumínio aí também. Olha, de alumínio também tem aqui, olha. Duas, duas do canto. No canto. No canto aqui tem. Duas de alumínio. E as duas aí são de ferro. Já pensou? Ele tem uma experiência. Ele vai fazer 79 anos. 79 anos. Agora é dia 11 de março. Desde os 12 ele trabalha com bicicleta, gente. Que é uma pessoa. Tem uma experiência danada. De comprar uma bicicleta dessa é um produto garantido. E vamos só falar. Dá mais barato. Os preços, assim. Dá mais barato para mais caro. Os preços. Essas daqui... Dá mais barato. R$ 500 que dá uma. R$ 500 é mais caro. Mas tem mais barato. Essa aqui mesmo é de alumínio. Olha, de alumínio. Por R$ 300 eu vendo. R$ 300. Olha aqui. De alumínio bonito essa aqui, olha. E é um alumínio forte. Essa daqui também, olha. Tem três freios essa aqui. Três freios, olha aqui. Um ganteiro, o traseiro está aí e daí está dele lá. É isso aqui. Sim. Olha lá. Olha. E contra pedal. Contra pedal. Três freios. Essa está na faixa de quanto? R$ 500. R$ 500. R$ 500. Olha aí. E essa aqui, olha. Contra pedal para R$ 300 eu vendo. Olha aqui, contra pedal. R$ 300. Estão vendo para R$ 300, fez de mão. Essa aqui. Uma lataria forte, olha aí, gente. Você não imagina. Eu estou pegando aqui na lataria. Isso aqui é de macho, olha. De cadáver com seis cadáveres. De macho, seis cadáveres. E essa aqui é de mulher. E tem de criança também, eu estou vendo. Tem de criança. Tem um monte, olha lá. Um monte ali. É. Tem um punhado, não é? Tem um punhado. Você que quer presentear o seu filho. Ela é bonitinha. Ah, tem uma bem pequenininha, né? Pois é, gente. Só não vê, não come, porque não quiser. Não quiser, mas tem muitas bonitas no ponto, pintadinhas. Aqui, olha aqui, olha. Olha, exato. Vinte. De tamanho dela. Olha aqui. De mão. Aquelas pequenininhas, olha aí. É uma infinidade de bicicletas. É que ele tem os equipamentos dele. É. Ele faz tudo aqui, né? Esse aqui é o que? O torno, não é? Esmeril. Esmeril. Esse aqui é o torno. Eu estou errando. Esse aqui é o que? Oxigênio. Ah, tem um oxigênio aqui. Tem um soldado. Eu também, garrafa, eu comprei. Se ele quiser, ele faz uma bicicleta do nada, né? Só tendo os materiais, só os produtos separados, ele faz a bicicleta. É tipo uma montadora de veículos. Monta, né? E o outro também monta. Mas parabéns pelo trabalho do senhor, que eu acho que tem poucos hoje em dia que consertam a bicicleta em Colatina. Deve ter poucos. Tem muita gente de porca aí. É. Faz o serviço mal feito. Zequinha não faz, porque ele trabalha por causa da viagem. Zequinha. Faz o serviço mal feito aí. Mas é ruim. Toda vez ele é porra de trabalho. E tem vendedores de bicicleta. Você já vende isso aqui, ó. E tem vendedores. Agora... Mexe, cobra, sempre paga, mas ele faz qualquer coisa. E comprar uma bicicleta nova, assim, numa loja, sai bem mais caro, né? Sabe, porque já vem precisando de outra oficina. Quem quiser rodar direitinho, tem que mandar dar uma publicação geral, né? Já fala, porque lá não tinha graxa em nada, não. Você pega o cubo lá, bem inteiro, bota a bicicleta e nem vai rodar. Igual isso aqui. Isso aqui eu monto e desmonto. Isso aqui, cubo, eu que monto, boto graxa, desculpa, e tem que apanhar, vai apanhar, é um negócio certo. Olha, tem esse segredo da graxa, né? Tem o segredo da graxa. O troço de fábrica, porque a gente não bota graxa não, porque não gasta dinheiro. Eles monto de qualquer maneira. Aí com o tempo precisa ir para a oficina. Lá o blog põe tudo, porque não tem graxa para publicar. Certo. Pois é. Tem um monte pequenininho, tá? É, eu vou colocar no meu blog, repórterpaulomarcial.blogspot.com e o facebook.com.br paulo marcelo da rádio. No facebook o pessoal vai ver. Quem sabe se alguém procura o senhor para adquirir aqui e ver também o seu trabalho. É um trabalho interessante. É um trabalho bom, é bom, é bom. É um trabalho fácil, é graças a Deus, sempre fiz com cabelo. Começou nessa profissão e aposentou nessa profissão. Nunca atendeu outra profissão, né, seu Elias? Outra coisa, eu fazia a bicicleta, fazia o quadro. Você fazia a bicicleta, inclusive o quadro, né? É, o quadro tem aqui onde, aqui a roda. Ele poderia ter uma fábrica de bicicleta. A roda aqui de fazer a bola. Ah, isso aí era de fazer a roda da bicicleta, né? A roda da bicicleta. Olha lá. Ele enfia o pé aqui e faz assim, faz a bola. Olha lá. Depois solda. Um produto, um equipamento, né? Uma ferramenta para fazer a roda da bicicleta. Roda e do quadro. Roda e do quadro. Roda e do quadro da bicicleta, né? Ele tem tudo, olha aqui, as arruelas, está tudo aqui, os martéis. Não tem tudo, tem tudo. Tem o mago de vulcanizar ali, olha. Mago de vulcanizar. Ah, é? Mago de furar aí, tapado. Essa aqui de vulcanizar, como é que é? É, fazer remendo. Ah, faz remendo no pneu. Ah, é quando fura, né? Vem aqui, tem que... Faz isso aqui, remendo. Isso aqui é uma mago de vulcanizar, de furar. Sim. Ah, uma mago de furar. Olha aqui, olha. Ah, uma mago de furar lá. Furar. É, interessante. O senhor tem todo o equipamento necessário, né? Tem tudo. Eu não preciso comprar nada para trabalhar. E ao fundo aqui, o seu terreno vai até o Rio Doce, né, senhor? Perfeito. Então o terreno dele vai até lá embaixo. Não sei se dá para ver vocês aí que estão olhando. Olha lá. Tem espécie de banana, bananeira. Bananeira. Manga, né? Um pomarzinho que o senhor tem lá perto. Vai até perto do Rio Doce, né? Vai dar água. Falou. Tá bom, senhor Elias? Olha, tudo de boa para você também. Tá bom. Um abraço. Qualquer dia eu volto para a gente bater mais um papo. A gente vai ter um pouquinho. É, vamos ver se a reportagem vai ficar boa lá no Facebook e no blog, tá bom? Obrigado. Com Deus, a paz de Cristo Jesus. É isso aí. A paz de Cristo Jesus para todos nós. Seu Elias, né, uma pessoa muito amiga, né? Mora no bairro Lassê. Então, participou dessa reportagem. Felicidade para você que frequenta o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. Rua Floravante Rossi. Olha o número de seu Elias, né?